E aí galera, chefe de novo a mente na área, a gente vem com a partida de número 6 na tentativa de reação histórica da equipe da República Tcheca Que foi receber um cartãozinho de visita 3x0 para a equipe chinesa, Ema, mas os dois últimos games com reação 3x2 Agora tenta mais uma vitória para forçar a última partida a equipe da República Tcheca frente China Ema Jogam no mapa chamado Golden Crater, esse mapa traz todo o esquema de Gold no meio do mapa Obrigando todos os jogadores a tentar dominar ali a parte central, muito parecido com o tradicional mapa de Golden Rush Joga Yannick de Yunus, joga Skull de Mongols, joga Error de Mayas I'm OK de Mayas, Stray Dog de Yunus e Noto vem com Mongols na parte estratégica A gente vai conferindo aqui agora o jogador de Yunus que é frontal do Anno K e o pocket dos dois aqui é o Error CZ E lá embaixo a gente encontra o Skull na meia cancha, Stray Dog e no meio a gente encontra o Noto Detalhe que todos os jogadores da equipe da República Tcheca tem um ranqueamento maior que o time adversário Mas o time adversário surpreendeu na parte estratégica os jogadores E dessa forma o time da República Tcheca foi surpreendido com 3 partidas Mas eles encaixaram a estratégia nos dois últimos games Agora se vencerem vai ser épica a última partida numa melhor de 7 para trazer o torneio a parte de título da Liga de Prata Lembrando que as finais da Liga de Ouro são entre Finlândia vs o Brasil B Com ainda, vamos aguardar ainda o decorrer dessa partida para trazer a galera cobertura para vocês Vai caçando o Jannick ali a sua questão de construções Ele fez ali inclusive uma construção e não entendi exatamente porque ele fez aquele palissade Mas a gente vai conferindo todo o processo no mapa tradicional no torneio aqui Golden Crater no Age of Empires 2 A gente vai dar aquela conferida, o player de Maesa vai fazer a estratégia dele durante A gente já vai começando a conferir ali a movimentação Do outro lado já tem ali a mobilidade daquelas questões ali de ovelhas para o ponta Que deve buscar facilmente ali a parte dos scouts O Noto e o Skull já vão para a Era Feudal O Noto é um meia, mas ele vai soltar logicamente Feudal Full Os três jogadores vão trabalhar com toda a parte centralizada de Era Feudal Age Tem que ter um cuidado aqui o Central Maias para fazer a sua estratégia O time da República Tcheca fica numa pressão, eles não podem errar, não podem perder a partida Senão a equipe adversária se torna campeão do torneio A gente vai conferindo aqui agora a parte das Feudal Ages, Straight Dog, Skull e Jannick vão subindo Ele vai ali avançando, o player da civilização dos Unos Que vai a parte de Arqueiros no mapa de Golden Crater ou Cratera de Ouro também Na tradução direta para o português A gente vai conferindo aqui agora o esquema do player ali que vai soltando a exploração A gente vai conferindo ali o Skull que vai transportando a sua parte dos ali scouts Lá embaixo a gente vai analisando agora o Stray Dog no meio do mapa A gente vai analisando também ali pessoal os três Militias por parte do jogador chamado de Anokei Ou seja, estou ok Agora tem que ter um cuidado o player ali chamado de Jannick por um ataque do seu adversário Muito bem organizada que a defesa vai fazendo o Arc Range o jogador chamado de Jannick Ele tem que fazer aqui agora uma defesa pesada para segurar o ataque Ele vai meter armas lá para quebrar a frontal do seu adversário A gente sabe que a civilização que o Jannick com Unos ele é mais player do que o seu adversário Então ele vai aproveitando para tentar paralisar o que pode na base do jogador adversário do Imaias Ele vai soltando o Elberro para Noto, Feudal Age para Anokei O Imaias me parece que vai tentar alguma coisa com relação a um Feudal para Castel mais rápido Vamos conferindo ali agora a descida dos Militias do jogador da Cor Verde no mapa de Golden Crater A gente vai conferindo agora os full scouts do jogador da civilização dos Mongols ali no meio central O player chamado de scouts vai fazendo um fechamento importante aqui lateral para a equipe da República Tcheca Vai subindo aqui agora o Pique Arqueiro Tem que analisar aqui agora a questão defensiva do Meia Error CZ Ele está organizado Lá a gente vai conferindo agora duas arquearias Bem organizada a parte defensiva da equipe da República Tcheca Mas está tudo muito parelho Ali a gente vai conferindo agora o full, Feudal War full No pocket avançado ali para atacar os centrais ali dos Mayas Mais a barraca Vamos conferindo todo o ataque ali daquele jogador da cor amarela chamado de Mayas ali O jogador Error CZ Lá na parte da esquerda agora os arqueiros vão dando dor de cabeça para o player de unos chamado de Stray Dog O jogador aqui agora Ali ele vai soltando o Pique Arqueiro Vamos analisando aqui agora o jogador Skull que tem uma dificuldade defensiva aqui Bastante complicada para ele ter que lidar com todo o ataque ali Inclusive ele vai dando X com todo o que o seu adversário tem em mãos ali A gente vai analisando aqui agora também ali Full Skills para o player Inok E a coisa vai se apertando Flatching vai sendo pado para o jogador chamado de Inok E também o Skull vai subindo Flatching no quesito de economia Vamos conferindo full work para o player de unos Eles tem uma jogada muito boa Eles não fazem torres, eles confiam no seu taco Para não ter problema de gasto de economia grátis A gente vai por enquanto organizando pop menor para o Noto O Noto vai sofrendo meia central dos chineses no mapa de cratera do ouro Ele tem que tentar ali fazer ainda Olha só o que vai soltando galera O error CZ vai dificultando A equipe da República Tcheca vai colocando a casa em ordem Nos últimos dois games os caras fizeram ali exatamente o que tem que ser feito Vão tentando se organizar agora nessa partida número 6 Para tentar uma virada histórica indo para a última partida Tudo ou nada na Liga de Prata A gente vai conferindo agora aqui a questão dos arqueiros do Stray Dog Muito forte a defesa do jogador Erro de CZ Ele está tentando lidar aqui agora para dificultar Ele vai colocar os views combater ali Aqueles arqueiros ele pode meter Agora ele vai colocar aqui mais uma torre Ele poderia simplesmente ter muralha isso aqui Para evitar esse tipo de ataque Para o jogador adversário Fazendo lá agora uma meia de mapa Com vários ali Mongols O jogador da cor amarela Tentando segurar o que ele pode ali no meio do mapa Por enquanto ninguém foi para Castle Age Agora clica para Castle Age O primeiro player no jogo Neste momento o Yannick O Yannick vai largar cavalo em massa Para cima dos jogadores O Yannick tem sido o central Nas últimas partidas Porém na equipe adversária Noto Stray Dog Os dois jogadores chineses Se direcionam para a era Castle Age Também vai soltar ali agora O player da cor no número 6 Ali também o que pode Com o cavalheiros A gente vai conferindo aqui agora Ali a questão de deslocamento Os estábulos dos mongols Também vão para o meio do mapa Skull pela equipe da República Tcheca Também vai para a era Castle Age Vai sendo uma pancada de jogadores Vai também agora ali Cinco players O Yannick também clica para a era Castle Age Ficando somente ali o Skull Para tentar ali também fazer a sua parte No gameplay A gente vai conferindo aqui agora A preocupação do player Aqui Central de maias Em fazer o castelo dos maias Aqui no meio avançado Vamos conferir agora ali a saída Dos cavalos Por parte do jogador Ponta vermelha O jogador Yannick O player dos maias Bem qualificados Na liga de prata 2.200 para ele A gente teve outros jogadores Também com nível muito alto Como o caso do Godfilla 2.100 O brasileiro No time Brasil C Vamos lá Aqui a gente vai conferindo Várias torres Uma defesa muito bem arquitetada Para o player da cor azul Ele tem ainda que organizar ali O seu castelo Vai se colocando Com mais e mais torres Ele não quer conversa Vai defendendo o que pode No mapa tradicional Aqui do campeonato Chamado de Golden Crater Por enquanto Bloodline, Spuddy, Stray Dog Bodkin, Arrow e Cross Ali vai sendo upado Por parte dos maias Os maias lá Vão pick arquer Total ali Para segurar Os cavalos Dos hunos Vai soltando Vai micrando Vai organizando Aqui agora o Yannick No meia central Tudo que pode Para a civilização Dos hunos Ele vai também ali Full scare Para cima Do seu adversário Numa obrigação estratégica Ele não tem opção Todo o detalhe Um erro aqui É crucial Cavalos do Noto Ali para tentar Dominar Tem uma estratégia Muito organizada Ali para dominar Aquele meia central O player aqui também Agora os jogadores Da República Tcheca Eles tem um domínio Aqui central O interessante é Lotar de castelo No meio E agora a gente vai Compreendo os centros Do player da cor Ali azul Chamado de Erro de CZ Eles estão se organizando O último player ainda Que foi para a Castle Age Foi o jogador Da civilização Dos mais Ele está avançado Pressionando Lá o seu Ponta Chamado De Noto Ele está ali Tentando lamiar O que pode Para cima Do seu adversário Vários cavalos Stray Dog Cavalos do Noto Ali agora Vão quebrando Tudo que podem Das unidades Ali Do player Chamado de Skull Eles tem que tentar Buscar agora um castelo Vão puxando aqui Centros Vai avançando O jogador Jannick tem dificuldade O time adversário China Ema Começa a se impor Começa a votar A pontuação Na frente Nesse momento Da partida Frente aos jogadores Da equipe Da República Tcheca Não pode perder Se não é título Para a China Vamos analisando Aqui agora Como é que vai funcionando Para a parte Central A gente vai Cofrendo os Skirmes Que continuam ali Avançando Para cima Dos jogadores Ali Da equipe adversária Por enquanto Vão soltando Vão se organizando Vai upando É o Barrel Vai upando O Balson Os jogadores Da equipe República Tcheca Ali vão tomando Pessoal Por enquanto aqui Muito arqueiro Mas Muito parelha A briga Agora finalmente O Castelo Para o jogador Chamado de Error CZ Eles estão ali Apontando Onde está A coleta de madeira Do player Da cor Central Chamado de Noto Noto ali ainda Eles estão Um ataque pesado Perigoso Para o jogador De maias Os maias Fazendo um ataque Forte Central A gente vai analisando O que vai acontecendo Vai tendo aqui A bela jogada defensiva Histórica Jogada defensiva Do jogador Jannick Olha só A defesa Providencial Ele teria que tentar Murar Urgente Para não correr Risco Para cima Do seu adversário Ele vai Lirgar uma torre Extremamente urgente Para cima Do jogador Chamado de Anioquei Olha só a situação Aqui pessoal E clica para imperial O player Dos maias Chamado de Anioquei Ele vai largando Ali imperial Apesar de ter perdido Um castelo Embaixo Da fuça Do outro Por enquanto Agora ele vai Aqui aproveitando Ele tem um total De 68 Ele tem baixa Por enquanto Pop Agora o Jannick Vai fazer Uma segunda jogada Providencial Além da torre Ele vai quebrar O castelo E também vai soltar Muro Para evitar Qualquer Tipo de reação Ali galera Na construção Do mesmo Ou seja Maias vai para imperial Mas vai Quebrado Noto está com uma Pop de 70 Também ali Baixa Na parte De pop A gente vai cumprindo Todo o processo Do que vai se sucedendo Na gameplay Neste jogo Bastante disputado O Skull Consegue também Evitar ali agora Um ataque Do jogador Chamado de Straight Dog Para a equipe Chinaema Mas a equipe Chinaema Continua ainda Tendo frente Na pontuação Vai chegando ali Agora na imperial O player Dos Omaias O primeiro player Na imperial Vai ter os Arbalestes Para a equipe Dos jogadores Chineses Vai aproveitar Para pegar um castelo Embaixo do outro O jogador Que não tem medo De arriscar Chamado de Anokei O Anokei aqui agora Será que foi Displicente Mais uma vez Foi ali Na cara E coragem Não quer conversa O Dini que vai segurando Ali agora Os castelos Do seu adversário Não quer conversa Galera O jogador Chamado De Anokei Vamos conferir Aqui agora Os cavalinhos Como é que a coisa Vai se sucedendo No mapa De Bowling Creator Vai para a imperial School Deletou o castelo Mais uma tentativa Ali Só que não teve Sucesso E o problema Está aqui agora No meio do mapa O error CZ Tem que tentar Avançar Para a imperial Vai ser na loteria Os players O jogador De Unus Aqui está muito forte Ele tem uma pop De 130 É o jogador Mais pesado Ali na partida Para a civilização Dos Unus A gente vai conferindo Agora O castelo Do Skook Não vai subir Vai chegando Os Mangodais Ali para tentar segurar Só que vai ter ali A workshop Muitos cavalos Fica ali isolado Não tem como lhe lidar Com aquele ataque Pessoal Por enquanto A gente vai conferindo Agora Os Arbalestes Dos Amaias Para cima do castelo Do seu adversário Plumados do Error Ali Faltando Vão chegando Notogenic Na imperial Error de CZ Para imperial Balística Para Error de CZ Vai o pano também Ali O Skook Aérea imperial Vai todo mundo Se direcionando Por enquanto Uma vantagem Na pontuação Para a equipe Chinaema Que não tem Se eles vencerem São os campeões No torneio A gente vai conferindo Aqui agora O Straydog Também vai para imperial Maior pop Para ele 1-3-8 Por enquanto Em toda partida O Error de CZ Chega na era imperial O que pode Ali aproveitar A equipe Da República Tcheca É o domínio Mais superior Aqui central Da todo aquele gold Vamos analisando Aqui agora A preocupação Do Genic Para lidar Contra Maias Está aqui difícil A vida Para a civilização Dos Hunos Frente ao player Dos Maias Vamos conferindo Todo o processo Que vai acontecendo No mapa De cratera Do ouro Por enquanto Cavalos Vai soltando Ali a parte De Defesa Dos cavalos Por enquanto O jogador Da cor vermelha No mapa A gente vai conferindo Uma movimentação De todos os lados Cavaliers Deve buscar Os paladinos O jogador Da cor vermelha Para ter ali Galera Alguma questão De Força militar Na partida Contra Maias Uma das coisas Que derruba Maias É falada E dessa forma O Jeric já vira Pontuação Mais uma vez Para cima Do time Chinaema Agora Os Mangodais Ainda não são Elite Mangodais Todos os mongols Vão fazendo aqui Uma força Os Maias Vão auxiliando Com elites Ali para baixo Está bastante Parelha Ainda ali A pontuação Stray Dog Ainda Tentando ali Auxiliar Militarmente Tem uma pop De 1-4-4 Mas a equipe Adversária Está mais Pontuada O jogador Eurceze Vai avançando China Aqui ainda Vai sofrendo Vai avançando Vai se organizando Lá em cima Taticamente Com força O player Da cor vermelha Chamado Dijenik Sezeisku Também vai crescendo Ele não tem Os elites Mangodais Ele tem que buscar Os elites Mangodais Para ir para cima Do Unus O jogador Stray Dog 1-4-1 Ele não tem Gold A equipe Chinaema Vai ficando Sem gold E o gold É providencial Nesse mapa Ali os Mangodais Elite Do Noto Eles estão Mais recuados Estão se organizando Taticamente Para pegar A parte Militar Vai tendo Ainda que organizar Quase Economia Pronta Para o jogador Dijenik Buscar os paladinos Ele está fechando Vocês vão conferir Aqui agora O Alpo The Food Quase 1300 Quando ele clicar Agora ele vai clicar E aqui está Os paladinos Ele vai buscar Os paladinos Dos Unus Para começar A auxiliar A sua equipe De uma forma Mais agressiva Na partida Vamos cumprindo O que vai se suceder No pessoal Um jogador Contra o outro Ele tem ali agora Os Elite Plumados Ele tem agora Três Trebs ali O jogador Mongols Chamado De Erro de Cez Eles vão quebrando Os palados agora Do time adversário Fazem a entrada Um pouco de vantagem Ainda na parte De Pontuação Para a equipe Da República Tcheca Vários Halbs ali Por parte dos Maias E é uma variante De todos os lados Vai virar os palados Agora ali Para o jogador Da cor vermelha Chamado de Jannik O Jannik agora Tem uma preocupação Buscar exatamente As Trebs Do seu adversário No mapa Cratera do Ouro E o meio do mapa Que interessa Controle de Gold Agora fica uma coisa Muito equilibrada 51 minutos E agora Aqui o papo é pesado Os Maias tentando A todo custo Auxiliar Paladas e Mangudais Aqui para auxiliar O time Da República Tcheca Deve chegar Os paladinos Do Jannik Para ajudar Ali pessoal O ponta Em ok Ele está Quebrado Ele está Com uma Pop De 80 Já o Jannik Vai crescendo Não quer conversa O Jannik Para tentar Definir a ponta Superior Contra Maias No meio Central Ele poderia Tentar mandar Alguns paladas Ali para ajudar Ele vai fazendo Isso Ele vai sendo acionado Para auxiliar Militarmente O time Da República Tcheca Nesse setor A coisa está Encrencada Aqui a gente vai Conferindo ali A chegada Dos cavalos Para auxiliar Militarmente O time Adversário Só que lá em cima O Jannik Vai desmontando Mais uma vez O seu adversário Agora ele vai Largando aqui Workshops Ele deve buscar Fazendo ali Toda a linha Das rãs Ali no mapa Vamos fazendo Conferência Pessoal Do que vai Acontecendo No mapa De Cratera Do Ouro Aqui a gente vai Conferindo agora Muitos mangodais Do Noto O Noto Vai fazendo Uma bela partida Ele tem um total De 164 De pop Mais Jannik Tem 180 150 Para Skull 169 Para o player Erro CZ 103 para ele Ok 107 Para o Street Dog No geral Desta partida Vai o plano do pique O jogador Da cor roxa Chamado De Stray Dog Lá na parte superior A gente vai Conferindo agora Arbalestes Do jogador Chamado De Mayas Que não Larga o osso O time chinês Não desiste Eles devem Organizar agora Como eu iria comentar Uma rota de trade Está na hora De fazer a rota de trade A equipe Chinaima Também já Começa a tentar Alguma coisa Mas o meio Do mapa É o que interessa Aqui agora É onde tem Uma vantagem Aqui Centralizada No gol De a equipe Adversária A República Tcheca O erro de CZ Fazendo um belo Suporte de Mayas Ali para pegar Agora finalmente O controle Do mapa Esses três castelos Aqui agora No morro São preocupação Ali O Noto É o player Mais forte Ofensivamente Para a equipe Chinaima Os Vários Plumados Ali pegando Todo o central Podem dificultar Qualquer rota de trade Aqui Inclusive aqui Esse setor Importante Dominado Pela equipe Da República Tcheca Podem dificultar Total ali Questão Como a gente Confere No vídeo Vamos analisando Pessoal O que vai acontecendo No mapa De Cratera do Ouro Houve uma pausa Inclusive ali Agora vai chegando Quase a uma hora De partida Por parte dos jogadores Na Liga de Prata Foram várias equipes Para chegar até Esses momentos finais Do torneio São mais de 100 vídeos Na playlist Copa das Nações É o maior torneio Da temporada 25 mil dólares Em disputa Faltando a cobertura Final Ainda Da equipe Brasileira Na final E também depois O jogo das estrelas Que vem depois Com o time do campeonato Versus os campeões Do torneio A gente vai conferindo Por enquanto Aqui agora Os paladas Que vão tentando Pegar toda a base Dos zumaias Eles tem ali ainda Os zumaias Um total de 105 de pop Na meia central Agora Perigoso avanço Para Stray Dog Ali na base Do jogador Chamado de Skull Ali a coisa Para o Skull Tá complicada O Skull Tem uma pop De 138 Ele não tem suporte Militar Lá dos seus parceiros Tá Uma variação De todos os lados De todos os lados E um jogador Um total de 106 de pop A equipe Vai soltando aqui agora Bastante ali A questão de trade O Janik Tem muita força Em jogos Post-end Ele tem habilidade Mais Ele tem mais skill Que seus adversários Pelo ranqueamento Então ele consegue Espalhar mais o Army Ele faz participação Em mais setores do mapa Vão pegando ali A questão De Gold Vai aproveitando Palma Palma de Gold A equipe da República Tcheca Que vai tentando fazer Uma virada histórica 3x2 Tentando buscar a terceira E virar Para tentar Tudo na última partida Mostrando Por que que A equipe da República Tcheca Chegou na final Do torneio Da Copa Das Nações Uma hora e seis Uma partida De bastante Riqueza Por todos os lados Vamos analisando Aqui agora o skill Controlando Aqueles mangodais No meio central Vai soltando Vamos conferir O que que vai acontecendo Pessoal Para os jogadores Ali da cor vermelha No mapa Chamado De Cratera do Ouro Por enquanto Ele vai subindo Como a gente confere aqui As suas carroças O player Chamado de Jenny Que é uma briga De todos os lados Ali para os players Micro Lights Do Stray Dog O Stray Dog Ali ainda tem um total De 86 de pop O time chinês Tá morrendo O time chinês Tá com pop Cada vez mais reduzida Vai se definindo Galera Tentando fazer Uma Reação histórica Para a equipe Até o último palmo Galera 3x0 Agora Vai ali GG galera 3x3 Inclusive Bela partida Pesada Indo para o tudo ou nada No final A última e grande partida Na Liga de Prata Mais que os Pujo CZ Melhor economia total Para o Jenny Melhor ali 1,68 views Para o Jenny Então é isso aí Fica a atenção do vídeo Comentem Deem like Até a próxima Tchau